Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar esse efeito Lomo utilizando ajustes de cor aí no Photoshop. Não sei se podem ver, eu estou com essa imagem aqui aberta e se vocês quiserem utilizar a mesma imagem eu deixei o link para ela aí na descrição do vídeo. Vou mostrar aqui um antes e depois para vocês verem. Essa aqui é a imagem original, essa aqui é a imagem com os efeitos aplicados. Então, vou deletar aqui esse grupo que eu fiz aqui com as layers e com os ajustes de cor e vou começar do zero. Então, eu estou com a imagem aberta aqui e a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar aqui em camada nova camada de ajuste, a gente vai escolher a opção níveis. Vou clicar aqui em ok e aqui em níveis a gente vai clicar no menu drop down aqui de RGB e vai escolher a opção vermelho. E aí a gente vai arrastar o slider aqui da esquerda um pouquinho aqui para o centro e o slider da direita também. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai arrastar um pouquinho para cá. É lógico que se a gente quiser a gente pode deixar o efeito dessa maneira ou a gente pode intensificar mais desse lado aqui, mas aí depende do resultado que você queira. Eu vou deixar dessa maneira aqui, vou fechar essa caixa. Agora eu vou entrar novamente aqui em camada, nova camada de ajuste e dessa vez eu vou escolher a opção equilíbrio de cores. Como vocês viram, apareceu novamente essa caixa aqui, é só a gente clicar em ok. Essa caixa se vocês quiserem, vocês podem mudar o nome aqui, que vai ser o nome da layer. A gente pode colocar também uma cor se a gente quiser, mas não é necessário, vou clicar aqui em ok. E aí aqui dentro da caixa de equilíbrio de cores, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar nesse menu drop down e vou escolher a opção sombras. E aqui em sombras a gente vai aumentar, a gente vai intensificar aqui o magenta, só um pouco também. E aí depois a gente vai clicar no menu drop down e vai escolher a opção realces. E aqui em realces a gente vai intensificar aqui o ciano, vai puxar mais para o vermelho. E aí agora a gente pode finalizar aqui fechando esse painel. Agora a gente entra aqui em camada novamente, vai em nova camada de ajuste e escolhe a opção brilho e contraste. Clicar aqui em ok. E aí aqui a gente vai aumentar um pouco o brilho, a gente vai puxar aqui um pouquinho para o lado. Não precisa ser muita coisa. Vou fechar aqui esse painel. E o efeito está finalizado. Como vocês viram, é rapidinho de fazer, fácil, não tem segredo. Eu vou deixar o shift pressionado, vou clicar aqui na primeira layer. De ajuste e vou pressionar CTRL G para agrupar dentro de um folder. Então vou fazer aqui um antes e depois para vocês verem. Antes do efeito e depois do efeito aplicado. É um efeito simples, mas dá uma outra cara aí para a imagem. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado do efeito. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha. Comentem aí e se inscrevam no canal caso vocês não estejam inscritos ainda. A gente tem vídeo todos os dias por aqui. Todos os dias eu trago dois vídeos, um no começo do dia e outro no final do dia. No começo do dia é sempre um vídeo voltado para Photoshop, é um tutorial, uma dica, uma indicação de download. No final do dia é sempre a indicação de um site interessante para quem trabalha com design. E se vocês quiserem me seguir lá no Twitter, me sigam. O link está aí na descrição do vídeo. E todos os dias eu publico um monte de material extra que eu não publico aqui no canal. E se vocês quiserem me seguir por lá, serão todos muito bem-vindos. Então é isso aí pessoal, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri